O Conselho de Ética da Câmara recomendou a cassação do mandato do deputado André Vargas. Vargas é acusado de favorecimento do doleiro Alberto Youssef em negócios com o governo federal. O doleiro é pivô de um esquema bilionário de dinheiro, investigado pela Operação Lava Jato da Polícia Federal e está preso desde março em Curitiba. A defesa anunciou que irá recorrer à Comissão de Constituição e Justiça. O parecer ainda precisa ser votado no plenário.